E tem aqui. E tem aqui. E tem aqui. E tem aqui. Olha aí, rapaziada. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? o Brasil todo, né? É, aí não tem jeito, né? Como diz uma amiga, ela falou que... Beleza. A amiga que falou assim, que o povo fica falando ah, estamos no mesmo barco, né? Ela falou, estamos no mesmo barco, porra, ainda estou no mesmo mar, né? Porque o barco tem um stondiate e eu estou aqui com uma sei lá, com uma madeirinha, né? Não estamos no mesmo barco, estamos no mesmo mar, né? Está no mesmo mar, né? Não, é isso mesmo. É, é diferente. No mesmo mar, é isso mesmo, mano. Então tá, vamos bater um papo aí um pouco sobre o seu trabalho aí. Tem até uma coisa que eu queria iniciar, que foi o que eu pensei agora à tarde até. Nem era uma coisa que eu tinha pensado em perguntar, mas até em decorrência desse... dessa coisa toda, da gente ter que estar em casa e tal, né? que a gente faz parte de um grupo de autores que não está preocupado só com traduzir uma obra, né? O livro, ele tem que transcender isso. Então a gente está perto do povo, a gente quer estar perto das pessoas, a gente quer transmitir o conhecimento não só na obra, mas também no corpo a corpo ali, né? E aí tem aquela frase célebre, né? Que a arte existe porque a vida não é o bastante, né? E eu fiquei pensando que pra nós essa frase é incompleta, né? Porque eu acho que a arte também só não basta, né? Precisa também da vida, né? É, eu... Inclusive eu me fudi muito porque quando você pediu a live eu falei, fudeu, porque eu não tinha aceitado com ninguém nada, eu não quis participar de nada, sabe? Porque realmente pra mim, mano, é muito frustrante, assim, ter que ser por internet, sabe? É um contato frio, assim, não sei lá, é um negócio que eu não curto. Mas aí quando você pediu eu falei, puta, mas o Fábio é outra coisa, eu não vou poder falar não, fudeu, tipo... Eu gosto muito desse universo dos quadrinhos e eu respeito muito os desenhistas, ainda mais um cara militante que nem você, é outra pegada. E também não tem condição, nós estamos dos outros extremos, né, mano? Estamos longe pra caralho. É, não tem. Mesmo que quisesse. Quem se quisesse, agora saraus, essas coisas, eu não topei, irmão. De verdade, e nem vou topar, assim. Eu acho muito estranho, tá ligado? Falar com o público, juntar gente e nesse momento, sabe? Eu não curto não, mano, de verdade. E eu não sei, eu não me adapto a tudo que rola. Esse TikTok, eu tenho que me adaptar, o bagulho das mãos, o caralho, tem coisa que não dá, velho, tá ligado? Tem coisa que... Verdade. Eu acho que a velha geração, que nem a gente, velha geração não, mas os intermediários, tem coisa que a gente tem que aceitar e tal, e tem coisa que já não é da gente, sabe assim? Tem coisa que não é de verdade. Deixa pra quem tá aí, né? Hã? Deixa pra quem é mais novo e sabe lidar com isso, né? Então, mano, sejam bem-vindos, faz vocês, tá ligado? Mas a gente tem coisa que a gente... Mano, tem coisa que não realmente tem plataforma que não vai caber. E essa coisa, como você falou, a palestra, o evento, quando a gente faz, tem uma emoção ali na hora, tem um tipo de pergunta, um tipo de contato, um tipo de olhar que você identifica, e pela internet é outra coisa. É verdade. E vai fazer um pouco de falta nesses tempos, né? Porque, como eu falei, a nossa obra, pra nós, ela não pode caber só no livro, né? O livro, se for só o livro, pra nós é insuficiente, né? O livro é o grande momento, né, mano? O livro é o grande momento que vai matriciar, mas a obra começa no contato com as pessoas, a obra te inspira no dia a dia. O livro é só onde ela morre, né? Ela morre no livro. Ou então ela passa pra outro estado, pra outras pessoas verem, sabe? É, pra nós morre, né? E talvez germine pro outro, né? Provavelmente é meio essa, né? Isso se multiplica, né? Aham. Então, tendo uma... A gente tem uma vivência meio parecida, né? De morador de quebrada. Então, a gente vivenciou coisas muito próximas. Então, tem coisas que eu vou te perguntar que são muito particulares, porque são do meu universo também, né? E aí, eu fiquei pensando assim, né? Tipo, porque na quebrada, você já falou muito sobre isso, e é bem isso, o ler é uma resistência. A galera não gosta de ler, tem os preconceitos, já tem aquela coisa toda, ah, tá ficando fresco, ou tá virando evangélico, uma série de coisas. Mas, no seu caso, e talvez no meu, e em outros, como Nibrizã, e outras pessoas, nós tivemos duas resistências, que é o ler, continuar lendo, e escrever. No seu caso, essa resistência de escrever, de ler, né? Primeiramente, a resistência de ler, e a resistência de continuar escrevendo, e mesmo em tempos que isso parecia que não ia dar em lugar nenhum, você consegue traçar algum porquê, alguma coisa que você consegue ali, tipo, identificar, que você fala assim, é meio que por isso, não totalmente, mas é meio que por isso que eu não parei? Cara, eu não sei, eu sempre fui um cara teimoso pra caralho, e eu sou um pouco orgulhoso também. Tudo que eu fiz, as coisas que eu fiz, eu fiz por orgulho. Ah, você montou uma marca, porque me negaram a camiseta, e deram pros grupos de rap que estavam comigo, que o cara escreveu quatro letras, dá ligado, durante três anos, escreveu um livro de 200 páginas, e eu valia menos que o cara. Então, eu falei, caralho, velho, quatro letras, tipo, quatro poemas, da hora, bem escrito, pá, mas, mano, eu escrevi um livro de 200 páginas, e o cara não vai me dar uma camiseta, mas vai dar pro cara. Tudo que eu, a editora foi a mesma coisa, por orgulho também. Agora, assim, eu já mudei de plataformas várias vezes, tá ligado? Eu já tive um blog que teve quase um milhão de pessoas no blog, mano, sabe? Então, eu já tive coisas muito conhecidas, eu trabalhava na casa dos amigos, durante dez anos, eu escrevi pra 50 mil pessoas por mês, tá ligado? Então, você pensa que saia 50 mil revistas, mano, se duas pessoas pegou aquela revista, são 100 mil pessoas. Olha o impacto que tinha, né? Eu já escrevi pra Tripe, pro Estadão, pra Folha, eu fui o primeiro cara que deu uma impactada de escrever pra esses meios de comunicação, né? Onde eu fui chamado, eu tentei desenvolver direitinho o trampo e fazer, e com responsabilidade. Agora, depois de um tempo que eu tava na Carlos, eu entendi que a plataforma ia mudar, então eu comecei ir pro blog. Quando eu saí da Carlos, eu já tinha a minha cama feita, que era o meu blog, né? Que ficou bem conhecido, era muito comentado no meio e tal, mas depois o blog vai minguando. E aí, anos depois, eu tenho que vir com o canal do YouTube, tá ligado? Não basta você escrever, agora você tem que explicar, tá ligado? Agora não basta você explicar, agora você tem que fazer um vídeo e ser didático, tá ligado? Você tem que ser muito mais didático. Também me irrita muito isso, porque o papo, ele deu uma perda de qualidade. se você viu aqueles amigos antes que tinham um cara que falava sobre línguas, vários sobre política, a Marilene Felinto sempre com o assunto contundente batendo de frente, né? Você viu o Arbex, um puta professor, um puta historiador foda, e aí daqui a pouco você tá no outro meio de comunicação onde as pessoas são mais rasas. Aí daqui a pouco eu fui pro 1247, fui pra TV Cultura, mas eu nunca achei a fórmula de conteúdo que eu tive numa redação, né? Então, por mais que eu era de periferia, eu tô longe, eu tô na quebrada e tal, mas eu tinha um contato com esses jornalistas que era foda, que foi uma puta escola. Sérgio de Souza, Marina Amaral, esse pessoal foi foda, né? Então, veja bem, hoje eu tô tendo que estar em outra plataforma, no Instagram, tem que estar no canal do YouTube, tá ligado? E aí tem gente que fala da relevância, porra, mas você não tem, o seu canal não é muito grande, mas pra literatura é grande, não é grande pra piada, tá ligado? Então, a mesma coisa é você, você tem o feedback do seu trabalho, pra muita gente fala, pô, mas o Fábio, o Fábio, é Kiel agora, né? Mas o que não, é que o Fábio Kiel, ele, pô, o impacto dele ali naquela plataforma é pequeno, porra, o impacto naquela plataforma é pequeno, mas a história dele em outros lugares é maior, né? Mas num mundo que tudo se curte, tudo se vê a importância pelos views, aí fica foda, porque o trabalho em si perde a relevância muitas vezes, né? Aí a coisa do presenciamento, aí vem a primeira pergunta, aí quando o cara vê um trabalho seu, quando o cara vê um texto meu sendo recitado, um trabalho seu sendo exposto, aí ele fala, eita porra, não é os views, foda-se os views, não interessa nada, olha o cara, esse cara, entendeu? Então aí que o cara se garantir na estrada, né, mano? Sim, e tem essa coisa também que é muito louca, porque o presencial, ele quebra uma barreira também, né? E a barreira do, eu sou igual a você, mano, não sou nada além de você, a única coisa que eu faço mais que você é que eu escrevo, você não escreve, eu talvez escreva e não publique, mas eu não tenho uma, eu não tenho, sei lá, um corpo de ouro, não tem nada diferente de você, né? E eu tava lembrando de uma amiga minha, lá de São Mateus, que ela é professora, militante da literatura, e aí os alunos dela dizem que geralmente falam assim, ah, professora, mas eu vou ler Gente Morta? Tá todo mundo morto? Porque eles não sabem que existe autor vivo, eles não sabem disso, né? Aí ela começa a falar, mas peraí, aí começa pelo rap, lógico, aí depois tem o Ferrestre, tem o Nibrizante, aí meio que vai guiando, né? A pessoa, ah, então existe gente viva, né? E aí nas palestras agora que eu dou pra molecada eu já começo falando assim, ó, não mata mais meus amigos não, que tá foda. Tipo, né? Essa história de que só existe o autor morto, né? E é uma coisa que é meio plantada, né? Pra molecada meio que acreditar meio nisso mesmo, né? Estanciar, né? Você começa aí em escolas que os professores não passaram as matérias pros alunos, o professor não te apresentou, então você vai pra uma escola, você pega uma turma aí de 60 alunos, você vai lá, abobou um coração, e chega lá, você tem que se apresentar. É uma hora se apresentando. É uma hora. Até você se apresentar durante uma hora, você não vai falar do seu trabalho depois, você só falou de você, como você começou na literatura, qual o seu nome, o nome do seu pai, blá, blá, blá. E no final, passou uma hora, acabou a palestra, o aluno não teve contato com a literatura, entendeu? Então, quando o mediador também não faz a parte dele, fica mais difícil. Aí você fala, pô, Péss, mas isso aí, uma vez ou outra, mano, mas são 20 anos assim, irmão. 20 anos aí é foda, tá ligado? Aí eu já não vou mais. Não vou mais. Chama os novos aí porque eu já cansei, mano. Já cansou. 20 anos explicando, fazendo a minha autobiografia, tá ligado? E eu quero falar do novo trabalho. Quero falar do novo. Entendeu? Quero convencer o que é ler lendo trechos. Mas aí não dá, mano. Tá ligado? Não dá. Os seus primeiros trabalhos, eles são bem contundentes e minha visão, assim, eles são muito meio que pra fora, né? É a sua visão de fora, assim. E aí depois você entra ali com Deus foi almoçar, né? E com os livros infantis que entram no meio aí de uma jornada aí de escrita. E pra mim o Deus foi almoçar, por exemplo, é uma coisa que você meio que vai pra dentro. Já é uma visão um pouco mais, tipo assim, você tá meio que se olhando, né? Questões mais psicológicas. É outra pegada. Tem até amigo meu que não gosta. Ah, não, ali eu acho que ele perdeu a mão, né? E eu falo, não, você pode até não gostar. Eu acho que é um processo do autor de tentar entender outras coisas que ele quer falar e tudo mais. Mas a pergunta, na verdade, nem é essa. É assim, a partir desse trabalho, primeiro, por que que surgiu essa, você acha que surgiu essa necessidade de ir pra um outro tema, um pouco mais refletivo? e o que você acha que isso mudou depois na sua... Porque, obviamente, quando você vai pra outros campos, isso altera, né? Sua obra posterior. Ela, de alguma forma, cria um impacto, né? Eu queria que você comentasse essas duas. Bom, beleza. O que acontece nesse negócio de perder a mão é muito louco, né? Porque desde o Capão eu ouço das editoras, não, mas no Deus só almoçar, talvez você perca a mão, perca a mão. Com Elite, não tem isso. Já percebeu? Elite, faz o barato, constrói, remodela e não perde a mão. Perde a mão é só pra favelada, é só pra cantor de jazz, só pra cara preto, só cantor de samba e escritor de periferia, tá ligado? Não é perder a mão pra Elite, não existe. O cara remodelou o trabalho dele, ele reconfigurou, ele fez uma releitura, né? Então tem tudo isso, é muito louco isso. A gente tem que se provar o tempo todo que a gente é capaz, né? Já começa por... Mas eu tenho que também trazer uma evolução. A pessoa se eu tivesse no Capão Pecado parte 4, tá ligado? Porra, se tivesse Capão Pecado outras histórias, né? Então o meu leitor, eu creio eu que o meu leitor também evoluiu pra outro tipo de literatura, né? Eu dei várias deixas durante esses anos todos. Vai ler Tchekov, vai ler os russos, vai ler os alemães, vai ler... Porra, e aí depois eu vou fazer um livro igual. Então eu não tinha essa vibe, não tava com vontade. E o Deus, se eu almoçar, ele é um divisor, sim, de carreira, porque depois que o Deus foi almoçar e saiu, eu tive que ser mais independente, mas ao mesmo tempo eu tive que ser mais arrojado. Porque é um livro que tem um patamar mais arrojado de escrita. É um livro mais de reflexão e tal. Não que os outros não sejam, mas a briga é interna. A briga interna e externa, né? Agora é muito louco que a gente tem que se provar o tempo todo, porque pra elite, não, o cara só fala tema social. Ah, não, mas agora o cara perdeu o foco da favela. Carai, se decide, velho. Então eu acho assim, o artista de verdade, irmão, ele não tem que ir pelo público, ele não tem que ser refém do público, mano. Vocês são meu público, o público que tá me assistindo é público, tá ligado? Mas não manda na minha vida, eu não tô escravizado pelo público. Você ser pautado pelo público é uma merda, velho. Todos os grandes fracassos artísticos aí foram pautados pelo público, porque o público ele também segue uma demanda, ele também, ele tá dentro da caixinha também, então ele quer o que ele imagina que você é e às vezes você não é isso. Eu leio poesia com greve, eu leio grandes romances europeus, eu viajei pelo mundo fazendo a minha obra e aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz no primeiro livro. Que construção de artista é essa? Que construção de trabalho é esse, né? Então, primeiro, eu não faço, nunca fiz literatura por dinheiro, porque eu nunca cheguei a ganhar muito dinheiro, tá ligado? Então, o meu dinheiro todo é porque eu sou um bom investidor, eu sou um bom cara de negócios, eu sei administrar, eu sei influenciar pessoas, então eu consigo emancipar meu trabalho nessa parte. De literatura mesmo, irmão, só se vive Paulo Coelho, tá ligado? mais uma coisa aqui no Brasil porque os caras tem umas mamatas, né? Já foi, né? Já foi, né? Já tava lá, né? Já tava lá, né? Se o cara não fizer nada, ele vive, tá ligado? Se ele for, eu vou ser mendigo, eu vou morador de rua, ele vai viver no mesmo patamar que o escritor brasileiro, tá ligado? É. Agora, assim, eu fiz o livro com maior responsa, adoro o trabalho, é um trabalho que não foi republicado, é um trabalho difícil de sair aqui no Brasil de novo, mas já saiu em vários outros lugares do mundo e vende bem. Eu, eu recentemente, saiu outra edição na Argentina, uma edição muito bem feita e aí, prova que eu não tô louco. Quando o jornal da Argentina me dedica quatro páginas num jornal falando sobre o Deus foi almoçar, prova pra mim que eu não tô louco, tá ligado? E no Brasil, parou de se discutir muito obra literária, conteúdo literário, pode se discutir a vida das pessoas. Então, se discute a vida do autor, mas a obra não. E aí, quando um livro desse vai ser debatido? Numa escola, num lugar? Dificilmente. Eu não tenho relação com a minha vida direta, não tenho relação com a quebrada. Ele não consegue fazer esse link de ficar fazendo fofoquinha paralela ali, né? Ah, o Ferreira estava sofrendo ameaça de morte naquele momento, a periferia, entendeu? E outra coisa também, muita gente que lê minha obra fala que o livro não sai disso, que o livro não sai da temática do Capão e do Manual, que é um romance que, na verdade, tem muito ali do que é o cotidiano também, só que de outra forma. Sim. Não, e é um exercício que, para o criativo, para aquele que quer trabalhar com criatividade, é como você falou agora atrás, se você ficar ali só remoendo, parecendo vaca, né, que come, regurgita e come de novo, tipo assim, você está, inclusive, acho que, menosprezando o seu público. porque você está achando que o cara vai comprar o que você fizer, ou o que importa. O cara que não arrisca, que não, o Lourenço tem uma coisa que ele fala uma vez, que ele falou assim, que já criticaram muito, tem um livro em particular que eu não lembro qual que é, que quando saiu criticaram demais, assim, ele falou assim, cara, uma banda nunca lançou um disco ruim, só que acontece com o artista, né, e é parte do risco, e esse risco, sem esse risco a gente se torna medíocre, eu acho. E tem mais, né, mano, eu ando com pessoas do nível do Lourenço, do nível seu aí, tá ligado? Como que eu vou fazer uma obra que não vai conversar com esse momento também, com essa estranheza, não vai trazer uma estranheza, tá ligado? Eu pago um preço muito grande por esse livro, por exemplo, tem seis meses que eu não falo sobre esse livro, tem seis meses que ninguém me pergunta desse livro, e nenhuma... Eu tenho um... Depois de seis meses, sabe por quê? Porque as pessoas não têm densidade nem pra ler, as pessoas estão rasas também, estão muito superficiais, então por mais que eu... Eu soltei o livro de graça agora na internet, deu 40 pessoas pegando o livro, tá lá, de graça no meu blog, é só entrar blog do Ferrez, ir lá e pegar o livro de graça, 40 pessoas. Qual que é o interesse? Entendeu? Aí eu lancei, a gente lança um novo quadrinho pela Comic Zone, tá ligado? E vende mil de cara. E aí? Entendeu? Vendendo, bagulho sem pau. Aí vende mil. Doido. De cara. Então, quer dizer, o brasileiro, ele tá com aspecto em outras coisas, mano. É muito difícil, mas nós somos rocha 90. É nóis. Deixa eu falar, você, até assim, eu falei, pô, eu vou focar no Ferrez, na literatura e depois eu vou falar um pouquinho do Comic Zone, que eu acho que é um momento legal também da sua coisa, mas não dá pra falar tudo o que o Ferrez faz, senão a gente tá fudido. Vai ficar aqui cinco dias falando, você faz um bilhão de coisas, quem não sabe, tem a ONG, tem disco, tem marca, tem uma parte de coisas, inclusive a ONG é a coisa mais deliciosa de visitar. Claro. É, cara, as crianças, assim, são muito amorosas, é uma experiência que te marca quando você vai, mas daí eu queria te perguntar, no meio dessa loucura que é a sua vida, você não para, você tem um bilhão de coisas fazendo ao mesmo tempo, como que é o seu processo criativo, como que se dá esse momento, como você lida com todas essas coisas e consegue criar alguma coisa no fim do dia, do modo de dizer no fim do dia? para ser sincero para você, tem uma época que eu achei que eu tinha que parar e que meditar e ficar no ócio e todo esse discurso, mas o meu processo criativo é no caos, mano, ele sempre funcionou assim e ele é assim mesmo, eu vou na ONG, volto, estou pegando esta básica, estou levando, aí estou na onda sul pegando camiseta e daqui a pouco, puf, veio uma frase, porque é o que eu respiro, é o que eu estou vivendo, entendeu? Aí daqui a pouco um mano passa de moto do meu lado e aí fez, carai, aí opa, carai, mano, se eu fosse um cara ruim eu tinha morrido agora, o cara me reconheceu, já meteu o louco, acelerou a moto, então isso já me dá outra imagem, entendeu? Então é um processo que é um todo, que é a minha vivência também, mas é claro, tem uns momentos que eu sento aqui no sofá, que eu leio, que eu reflito mais, que eu assisto meus canais preferidos aí de internet, que eu vejo os documentários, então também tem essa labuta aqui, nessa região, nesse espaço meu, que é a expansão do meu cérebro também, que todo artista tem que ter um lugar dele para ele poder ficar mais concentrado e tal, mas eu nunca fui um cara que escrevi na paz, sempre escrevi no caos mesmo, eu já palestava muito no meio da rua, quando eu andava de busão eu parava muito e descia do busão para escrever, sabe? Então eu sempre tive esses momentos que a literatura pegava e falava, não, é agora, foda-se, tipo, O Deus Sonho Almoçar é um dos livros que eu mais escrevi na rua, mano, é incrível como ele é profundo, mas é um livro que é feito na rua mesmo, nos bares, na caminhada, é uma época que eu estava caminhando muito também, então, foi isso, mano, tá ligado? Foi um processo muito, 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 é um processo muito louco assim mesmo, tá ligado? Porque eu já tentei falar sobre ele, mas eu acabo inventando coisas e não falo a verdade. É louco que ele... Mas é interessante essa coisa do inventar, porque é muito bom essas coisas de você fazer os bate-papos e as mesas e tal, porque você aprende muito sobre você, né? Tem coisa que você só pensa quando alguém pergunta, né? É muito louco, né? E eu já me segue inventando umas paradas no meu processo, e depois assim, eu falo, não, não é que tá mentiroso, não tá errado, só que não é só isso, só que eu não consigo explicar o outro, a outra parte. Você fala, vou inventar aqui, não, aí você já fala, não, é isso aqui, aí passa da outra vez, você fala, não, é porque eu escrevo dessa forma, mas eu acho que a junção, não tem fórmula, né mano? Na verdade, cada um é muito particular na sua criação, ainda mais a gente com muitos artistas, que não andou muito com muitos artistas, a gente faz do nosso jeito mesmo, né? Tipo, não tem referência pra isso, sabe? É pouca referência. Isso eu comparo muito, a gente tem uma sorte também, Fábio, porque, de certa forma, a gente não é contaminado pela mesmice que esses autores vivem, né? Porra, já pensou eu morando na Oscar Freire ali, mano? Eu morando nos jardins, mano? Tomando cafezinho com os outros autores, sabe? Que merda que ia sair, ia sair a mesma merda do mesmo livro que eles fazem, o cara sozinho que tá na cozinha, que vai pra praia, conhece uma mina, Manu, 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 ó meu sonho, Manu. É a mesma, todo livro nacional é a mesma merda, tá ligado? Por quê? Desses autores aí, porque é a mesma conversa de classe média chata, que reclama do ar-condicionado, que não tem vivência, então também nós estamos fora dessa caixa, é bom, mano, é bom estar fora dessa caixa. Sim. Tem os seus perrengues, mas eles contribuem também, né? é autêntico, né, mano? Gosto mais, né? Gosto mais. Os grandes artistas, eles são assim, eles não viveram em panelinha, tá ligado? É, tem uma coisa que você falou num bate-papo que estava você, o Lourenço, o bate-papo que o Lourenço ficou bravo, que a gente falou, é o Lourenço bravo, nunca tinha visto o Lourenço nesse naipe, que o cara fala assim, não, pare de falar dessa parada de literatura marginal, literatura é literatura, que tem até um pouco que você falou agora há pouco, mas eu achei muito legal porque você falou, cara, como que eu, eu não consigo entender por que que eu tenho que ficar defendendo um nome que é maldito, né? Que é o marginal que está à margem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque para quem é, nem todo mundo que está aqui ouvindo a gente tem essa pegada, mas eu acho que é um, dá um, um senso de pertencimento quando você fala isso para as pessoas, mesmo que a pessoa não escreve. Deixa eu te perguntar uma coisa antes disso, esse vídeo, ele consegue passar no meu canal lá também, no meu canal não, no meu Instagram para as pessoas verem, eu posso tentar descobrir como eu vou salvar, eu sei que eu vou salvar por 24 horas, que é possível salvar, mas aí depois eu não sei se dá para hackear, eu não manjo também muito, eu sou meio... Se você salvar, depois você me manda o link que eu mando as pessoas assistirem. A minha preocupação é fora no meu Instagram, eu estou mostrando que está ao vivo. Aham. Está mostrando, será lá que está ao vivo? Está, com certeza. Aham, aham. A minha preocupação era essa, porque tem um númerozinho aqui que não sobe nem que a porra que está aqui do lado. Não, mas geralmente esse número é bugado. Ah, ele é bugado. Depois que eu subir lá pela... Depois que acabar e eu falar que eu quero que mantém, provavelmente o número vai estar maior. E nem é verdadeiro também, porque esse bagulho buga, né? Não, e também dá um medo a pouco, porque é o número 13 que está aqui que está me incomodando desde o completo. Aqui está 33, cara. No meu está 33, para você ter ideia. Aqui no meu está 33. É algum código maçônico essa porra aí. 13 aí, 33 aqui. Você é louco? Já pensou? É, 33 é código maçom mesmo. Então, vamos lá. Meu, essa... Bom, primeiro que é aquilo que eu falei. Você defender o marginal é foda, porque nós somos literatura marginal. Por quê? Caralho, nós já é marginal, velho. Por que você tem que explicar? É uma coisa profissional. A partir de aí, nós somos violadores da elite. Onde a gente encontra um plebiscito, vamos comer ele, velho. Tá ligado? Aí o cara fala, mas por quê? Caralho, por quê? Porque nós passamos dificuldade, porque nós passamos fome, porque vocês exploram nós, vocês vendem as ações e fode o povo. Você quer que o povo trabalhe com vírus na rua, tá ligado? Então, é muito louco. E eu resolvi não cair nessa armadilha, porque assim, eu vi as pessoas que eu gosto a vida toda se explicando, tá ligado? Então, o cara é cigano, ele tem que explicar por que ele é cigano. Mas por que você é cigano? Não, por que você não é? A minha vida é mais interessante, eu viajo e tal, e a sua, trancada nesse apartamento de bosta. Então, me explica por que você não é cigano. É, porque não tem o contrário, né? É, a mesma coisa do rap. Onde eu vou, os caras, mas por que o rap fala de mimimi? Não, o rap é denúncia, irmão. O rap é uma arte. Não, mas por que... Então, sempre essa porra dessa explicação, tá ligado? E como eu não peço validação pra ninguém, eu fico puto de ter que explicar. E aí também é a mesma coisa, eu acabo inventando, mano. Literatura marginal porque nós é a margem que enche o rio. Literatura marginal porque nós é a voz do pavelado. Literatura marginal porque nós não somos oficial, ninguém deu a carteirinha, tá ligado? De registrado pelas grandes companhias, né? Então, assim, eu fico puto, velho. De verdade, eu fico puto, assim. E nós temos um grande conteúdo. A literatura marginal é algo de grande importância nesse país que não é legitimada, que não é aceita e, principalmente, o mais triste é invisibilizado. As pessoas não enxergam o talento da escrita literária da periferia. E eu vou te explicar por quê. Ó, eu duvido qualquer sarau de elite hoje juntar 50 pessoas. Nós juntamos 300 num bar só da Coperifa, certo? Nós juntamos mais uns 200 só no sarau do Binho. Vai contando aí, ó. Mais umas 100 na Brasilândia, mais umas 100 no Elo da Corrente, mais uns 50 no sarau tal. E vai juntando. Ou seja, se você pegar um final de semana, dá 5 mil pessoas vendo poesia. Só em São Paulo. 5 mil pessoas num final de semana. Você pega de segunda a sábado, 5 mil pessoas passaram por experiências de sarau, no mínimo. E não tô falando nem de slam. Tô falando de sarau, certo? Onde, onde, em qualquer mercado literário, 5 mil pessoas estão numa semana espalhadas falando de poesia. Em nenhum lugar. Então, nós tomamos a poesia de São Paulo. Nós tomamos a poesia do Brasil. Você pega saraus de Pernambuco, saraus da Bahia, de Minas Gerais. Pega, não tem problema. Ah, mas eu tô na Barra do Catimbó. Não tem problema. Tem 30 pessoas aí. Se tem 30 pessoas no sarau, é mais do que a elite da cidade inteira se reunindo. Entendeu? Então, nós tomamos a veia poética. A veia poética é nossa. Aí, como os caras desmerecem, não tem qualidade. Não tem conteúdo. Mas quem é o dono do conteúdo? Quem é o dono da qualidade? Quem comanda as faculdades, os ensinos? Quem comanda os grandes mestrados? A elite. Então, como ela deslegitima? Ah, não tem qualidade. Irmão, pensa só. Ó, nós estamos numa favela, morando do lado do esgoto, do lado do tráfico, tomando abordagem da polícia, bala perdida, passando fome, e os caras querem alta literatura de começo. Tá ligado? É uma coisa marginal. Em 10 anos, é alta literatura. Caralho, olha o quanto de tempo que demorou pra literatura russa evoluir. Tá ligado? Agora, não. Não tem grandes prosadores. Então, nos ensinem a fazer prosa. Eu, por sorte, eu já vim na prosa. Eu já vim logo no romance. Mas tem poucos romancistas mesmo. É claro, porque sempre a periferia foi banhada pelo rap. Ela foi banhada pela oralidade. E a oralidade vem com a poesia, com o rap. Entendeu? Então, essa poesia, esse rap falado, a coisa da ancestralidade do Nordeste, da África, tudo isso, essa oralidade vem primeiro. E aí, a poesia, ela acaba sendo mais difundida do que a prosa. Mas nem isso os caras querem entender. Os caras já querem logo que o cara surge passando fome com 20 anos de idade. Passando fome, desempregado, apanhando da mãe do pai, já surge logo um Bakumino, o bagulho. Já surge logo um Tchekov. Tá ligado? Já surge logo um Bukowski. Ô, mano, olha só a qualidade literária do Bukowski. Quantos anos o Bukowski escreveu trabalhando nos Correios. O Bukowski foi conhecido por literatura depois de 80 anos de idade, irmão. Tá ligado? Os caras querem que um cara que nem o Buzo, mora no extremo da Zona Leste, escreva alta literatura com 30 anos de idade. Entendeu? E pior que tem ainda. Não, é. Então, isso que eu ia falar. Eu ia falar duas coisas. Primeiro, porque eu acho que também, se a literatura se levasse tão a sério quanto se diz levar, e diz também da reinvenção, da quebra disso, da quebra daquilo, já era pra ter aceitado isso, já. Sim. Porque se é pra reinventar, se é pra repensar, se é pra quebrar a barreira, se é pra... Velho, tipo... Então, assim, é meio hipócrita, assim, é um discurso que vai até aqui, né? Até onde interessa, que é aqui. Aí, a galera passou pra cá, o nosso povo passou pra cá. Aí, não, não. Não, não. Volta. Não tá certo. Não tá certo. Você pega o mais louco. No rio em que Jesus navegou, no rio em que Jesus andou, o homem negro navegou e morreu pela cor. Certo? Facção Central. Eduardo. Quinta série. Tá ligado? Chuva, cara, fora e aumenta o ritmo. Sozinho agora eu sou o meu inimigo íntimo. Pensamentos bons vêm, pensamentos bons saem. Me ajude. Sozinho eu penso merda pra caralho. Racionais. Quarta, quinta série também. Tá ligado? Tem um dos Racionais que eu cito sempre nas aulas pra fazer no mercado que é Ei, São Paulo. Terra de Arranha-Céu. A garoa rasga a carne e a torre de Babel. Garoa não rasga a carne. Tipo, é uma figura de linguagem tão foda. E quem foi pra São Paulo ou tá aí em São Paulo que já pegou uma garoa meio gélida vai entender que essa figura de linguagem ela é forte porque ela realmente rasga. Daria um filme, né, mano? É, tipo assim. Daria um filme. Daria um filme. Já começa assim. O cara fala, ó, se liga. Imagina aí, ó. Daria um filme. Tá ligado? Aí os caras quer mais do que, irmão? De qualidade, quer mais do que isso? Quer mais do que do Michel Iaquins com ela na corrente? Quer mais do que com o trabalho literário da Cidinha da Silva? Quer mais do que da Katia C9? Quer mais do que de todo esse pessoal que tá na rua? Sacolinha. Tá ligado? Wesley Barbosa. Tem gente pra caralho fazendo literatura boa. O que eu tô dizendo é que poderia ser ruim. Poderia ser muito ruim. e eles ainda teriam que ficar quietos. Tá ligado? Porque eles não somaram em nada. Então, é uma poesia nascendo na favela, oriunda de periferia, linguagem própria, não ganhou nada da elite a não ser o desprezo, e ainda tem que ser alta literatura no padrão deles. No padrão deles. Porque, pra mim, alta literatura e alta arte, alta pintura, alta música, é quando o povo entende e se emociona. o resto, foda-se. O resto, enfia tudo dentro das suas catedráticas, faculdades e fiquem lá arquivados dentro de pastas de arquivos e foda-se. Não serve pra nada. Se não emociona, se não traz alguém pra vida, se não traz alguém pra acordar com um clima diferente de vivência, não serve pra nada. Tá ligado? Então, é pôr em pasta acadêmica e enfiar no rabo deles. O problema deles. É só falar. Rafa, eu não tô lendo os comentários porque senão a gente se perde aqui. Aí, mais pro finalzinho, eu tento abrir aqui pras perguntas, se alguém quiser fazer pergunta. Mas eu não tô lendo, tô vendo todo mundo comentar, mas eu não vou ficar falando toda hora, porque senão a gente perde a linha do raciocínio, né? Eu acho que tá mais interessante as pessoas ficarem olhando a gente do que a gente ficar só respondendo a galera. Beleza? Eu queria entrar agora numa outra ponta, né? Eu falei lá do Deus foi almoçar e tal. Depois lá, eu queria até, acho que era legal falar, primeiro do livro novo, porque aí depois eu quero falar de quadrinhos com você. Então, acho que pra fechar, legal, a gente podia falar de um livro novo, que aí você já pode falar um pouquinho de como ele é, e eu queria que você falasse um pouquinho do processo dele, o que ele representa dentro do seu trabalho, de tudo que você já produziu, e aí depois a gente parte pra outra. Beleza. O livro novo é o último livro que eu faço sobre a temática do rap, né? É o último livro que eu faço. é o primeiro e último, assim, porque eu nunca abordei a temática do rap e as minhas letras e as minhas participações nos grupos de rap, a minha vivência nos grupos de rap, né? Então, é um livro que eu fiz sobre isso. Ele entra com alguns textos contando como eu me envolvi com o rap e tal, como eu ando com os grupos, como que eu escrevi com os caras, pá, e como que eu acabei contribuindo e sendo, né? Tendo uma contribuição muito grande do rap também. Então, é um livro de 300 peças só, já foi cento e poucas embora, tá ligado? É um livro limitado, é esse aqui, Datilógrafo do Gueto, aqui, esse aqui. A Capa Bonita pra Caramba. A Capa Bonita do Doug Firmino, né? O Doug é foda, muito de Brasília. E é um livro que traz várias letras que eu nunca publiquei em lugar nenhum e várias participações minhas, tanto o disco com o Arnaldo Antunes, até trechos meus que foram recitados pelo Zeca Baleiro e até o pessoal do rap em si, o Facção Central, o GOG, participação do Maurício DTS, gente que eu conheci na caminhada, o trilho sonoro do Gueto, tá ligado? O próprio Racionais tem a história de eu com todo mundo, eu com os caras e tem as minhas letras, tá ligado? Eu coloquei as minhas letras nesse período. Eu também tive uma banda de rock que não deu certo, recentemente, já tem mais de dois anos, eu acho, e eu queria pôr essas letras também para o pessoal ler, porque são letras ideológicas e tal. Então, é isso, poesia, rap, letra de música e é um livro que eu fecho um ciclo, tá ligado? Da minha participação dentro do hip hop, eu participei agora do CD do Eduardo, ex-Facção Central e para mim foi um fechamento de ciclo, já está bom para mim, da hora, sempre vou admirar o rap, sempre vou amar o rap, mas agora eu vou na parte literária, eu já tinha parado de cantar há algum tempo já e ninguém sentiu falta, ainda bem, e dentro dessa pegada eu achava que eu devia um livro sobre isso, contando a minha caminhada e tal. Aí eu montei uma campanha no Apoia-se, que ainda está lá a campanha que agora é para o canal, para as coisas que eu faço junto com a ONG e tal, então montei uma campanha no Apoia-se e aí os pessoal colaborou com esse Apoia-se durante um tempo para me mandar o livro para a casa deles de presente, porque eu acho Apoia-se da hora, mas eu acho que tem que dar alguma coisa para o público, eu me sinto perturbado, o cara bancar a sua carreira e você ficar em casa onde te parou. O cara bancou a sua carreira e não vai ganhar nada, além da continuidade da sua carreira, eu achei, eu não sou nenhum Ferré-esflix, tá ligado? Então eu falei, mano, eu vou dar um conteúdo para o cara, vou mandar para a casa do cara autografado. E aí a gente, até pude fazer com amor porque tinha gente que pôde colaborar com cinco reais, dez reais e eu acabei salvando o interesse do cara e mandando o livro, o cara recebeu de surpresa. Você imagina, mano, o vídeo que os caras me mandou falando, caralho, era vinte e cinco reais durante dez meses e só com cinco reais eu quis ajudar, mas, irmão, eu entendo, um cara do nosso povo pegar, registrar o cartão de crédito dele e tal e doar ali os cinco reais para você é muito digno, né, mano? É muito digno. É muito digno, mano, sabe? É muito bonito. Então, eu fiz questão de mandar para essas pessoas aí que na época colaboraram com a Pós e é um livro para isso, é um livro para acabar e aí já era, não vai ser impresso, nada, tá ligado? É um livro para estudantes, para a gente que quer estudar as letras e quer saber um pouco mais do rap. Legal. No meio dessas produções todas suas tem um quadrinho que é o Desterro, né? Sim. E agora você tem a parceria lá com o Thiago, que é o selo de quadrinhos. Sim. E aí eu queria te perguntar, a primeira coisa é, a gente pode esperar o quadrinho novo do Ferrez em breve ou o Ferrez está tipo o Lourenço que gosta de quadrinho mas não quer produzir, acha muito cansativo? cara, eu amo quadrinho mas eu não vou fazer mais quadrinho não. Tá igual o Lourenço então. Não, não faço. Primeiro que eu não sou dos quadrinhos, né? Eu sou daquilo, mas eu amo literatura em quadrinho, eu amo tanto que eu não vou fazer isso com os leitores, tá ligado? Não, e quadrinho é outra fórmula, é outra vida. É outra fórmula. Foda, mano, não é fácil mesmo. E eu sou romancista. Eu falo para os caras, eu fiz um livro de crônicas, eu fiz um livro de infantis, vai sair o meu um livro novo agora, uma super editora esse ano, estou mal feliz, acabamos de assinar contrato, tem um ano que esse contrato está em vigor e a gente debatendo o conteúdo do livro, é um livro que eu fiz com muito carinho para as meninas, eu sempre gosto de escrever para meninas, o meu público preferido são as meninas, as crianças e as menininhas mesmo, porque eu sempre tive amizade com muita menina na ONG e tudo, eu tenho uma filha também. Tem sua filha, né? Então eu escrevi um livro para meninas, que meninos podem ler também, não tem problema nenhum, mas é uma história muito bonita de pai com filha e tal, e vai sair esse ano por uma grande editora, surpresa para todo mundo, ninguém imagina quem é, e eu estou mal feliz de ter assinado, e quem desenhou foi o Vilela, Fernando Vilela, que é um grande artista, um cara que bebe muito na fonte do cordel, sabe? Da xilogravura e tal, e aí beleza, mas eu sou romancista, mano, eu me empenho no romance, tá ligado? Então eu estou já escrevendo um romance mais tempo, agora sim, talvez saia pela Comic Zone, talvez saia algo, tá ligado? Mas vai sair na linguagem que eu escrevo, vai sair, quando a Comic Zone decidir lançar livro, alguma coisa, vai sair nessa linguagem. E eu tenho um trabalho inédito com o Lourenço, há muito tempo já, que o Lourenço desenhou, já para mim, eu até divulguei uma época aí, e tem participações de grandes autores também, grandes desenhistas que participaram, e é um trabalho que eu estou querendo finalizar para fazer logo. Agora de quadrinhos, mano, eu vou ser o editor de quadrinhos, vou focar na edição de quadrinhos e cada vez é isso, a editora de quadrinhos vamos focar, publicar gente boa, publicar autores que nunca vieram para o Brasil, principalmente, que a gente está muito preocupado com isso, tem toda uma cultura latina que não é explorada aqui, toda, 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 e tem muita, vem muita coisa americana, mas vem pouca coisa latina, né? É verdade. E a gente está preocupado com isso aí, eu e o Tiago, a gente sempre fala disso, e a gente tem acertado até agora, a gente está feliz pra caralho, lançamos o Eternalta, esgotou, está os últimos agora na Amazon vendendo, então a gente está mal feliz, lançamos a canção, lançamos o Capa Preta do Lourenço, que foi a minha felicidade total, assim, de lançar um autor que eu sempre admirei, e ele ficou muito feliz com a obra, então, mas vai vir muita coisa aí, vai vir muita coisa aí, mano, é melhor o pessoal esperar. Sobre o Capa Preta, eu queria perguntar uma coisa, que é o último lançamento de vocês, e aí no Capa Preta tem uma coisa que é assim, tem você que é amigo, fã, foi editor, provavelmente mais um monte de entidades, como essas entidades todas aí se conversaram para conseguir, porque eu imagino que tenha sido uma série de coisas, emoção, ao mesmo tempo que tem a parte técnica, como que foi, essas entidades todas se conversarem para lançar um livro que é tão importante, para marcar também, porque me pareceu até então, o Lourenço é um grande autor, não precisa ficar rasgando seda para ele, mas é uma realidade aqui, não só na literatura, que é o que ele tem feito ultimamente, mas também nos quadrinhos, e aí a companhia lançou o Diomedes, não sei o que lá, mas os trabalhos deles mais antigos ficaram meio que resguardados, até por uma posição dele também, e agora é um resgate que tem uma importância, tem um peso, eu acho, dentro do quadrinho nacional, então é, aí a bola para você. Cara, eu acho que de verdade, quem poderia publicar o Capa Preta, ou relançar as quatro obras fundamentais do Lourenço, tinha que ser, além de fã, amigo, sabe? Além de fã, amigo, então como eu considero ele além de amigo, nós somos irmãos mesmo, assim, então eu sou fã dele, tá ligado? Além de ser irmão dele, mas eu sou fã dele, então tinha que ter um respeito muito grande pela obra. Quando eu mencionei com o Lourenço o interesse da Comic Zone, eu tinha jogado a canção de Roland na mão dele, ele falou, caralho, que trabalho é esse aqui? E eu falei, mano, agora a gente tem interesse aí de mexer com, aí ele falou, irmão, é você? Demorou. Se é você, é outro papo. E eu falei, mano, mas você negou esse bagulho pra todo mundo, ele falou, neguei pra todo mundo que não ia ter o respeito que você vai ter com a obra, tá ligado? Isso é uma coisa que não é fácil pra mim, me machuca, então tem que ser alguém de verdade que vá respeitar. E, cara, a gente respeitou todos os detalhes, tá ligado? O Tiago emergiu na obra do Lourenço, o Tiago fez um puta trampo, tá ligado? Muita gente fala assim, pô, o seu papel foi fundamental, meu papel não seria nada se eu não tivesse o arrojo e a modernidade do Tiago também, tá ligado? Que é um grande profissional também, eu achei um sócio corretíssimo pra trabalhar, porque é um cara chato, cada palavra, cada detalhe, ele me ligava, a gente passava horas no telefone, e assim, e a construção desse trabalho foi muito bonita, porque a gente pediu uma participação da Lucimar, eu já tinha escrito um prefácio pro Lourenço, desculpa, há muito tempo atrás, tranquilo, eu tinha escrito um prefácio pro Lourenço que não foi usado no Diomedes, era pro Diomedes, mas não foi usado na época pela companhia, então eu tinha guardado um começo de prefácio, depois eu fiz agora um grande prefácio pra obra, grande porque é bastante palavra, não porque é bem, mas é uma história muito particular com ele, como eu conheci, como eu tive acesso à obra, e isso casou com muita gente que me escreveu depois, falou, mano, é a mesma coisa comigo, eu tive esse impacto aí, e o Lourenço, ele não é um estimulador de leitura de quadrinhos comum, ele é um estimulador de artista, e é isso que as pessoas não entenderam esse tempo todo, Fábio, ele é um cara que não vai estimular você como leitor, ele estimula você como artista, você pega a obra do Lourenço e você fica com vontade de produzir alguma porra, tá ligado? Você fala, mano, eu vou escrever, eu vou trabalhar, eu vou pintar, não é assim? Então, ele era essencial lançar esses quatro livros dele pra impactar todo mundo, mano, todos os novos artistas, ou todos que não seriam artistas agora, que vão ser, quando pegar essa obra na mão, entendeu? Então, ou que já eram artistas, mas não tava desencubado. Louco. É, e é muito louco porque o Lourenço como professor, ele também tem uma coisa que eu nunca, acho difícil ter algum gente de quebrada que se deu bem com o professor, né? Eu fui um cara que sempre detestei professor, porque, se você tem uma ideia, teve um professor meu que eu sempre tirava, eu peguei minha, eu pedi pra minha mãe pegar minha bagulho de notas da escola pra eu ver. Cara, era assim, C, 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 D, C, 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 D, C, 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 um B ali, que era assim, vamos manter aqui pra não repetir, tá ligado? Mas, tipo, não era um bagulho que assim, você via que não tinha empenho nenhum, odiava, eu tenho déficit de atenção e naquela época nem sabia que era isso, né? E tinha um professor meu que eu era pra ter repetido acho que a sétima série e o professor... Dada? Desculpa. Nada. E o professor, aqueles bem filo da puta, ele falou assim, não, na minha matéria é o seguinte, se ele tirar B, eu passo ele. Cara, aí eu me esforcei, tipo, eu estudei, como nunca estudado na vida, tirei B e ele me repetiu, eu tive que fazer recuperação. Então eu nunca tive boa relação com o professor. E aí eu tava trabalhando numa empresa de... Eu ia falar a marca, mas não vou dar moral. Eu tava trabalhando numa confecção como designer de camiseta. Trabalhei por muitos anos como designer de camiseta. Fiz várias marcas, de skate, de surf, enfim, de um monte de coisa. E daí eu tava cansado já, tava cansado, e eu queria falar coisas, eu não conseguia, eu já pintava grafite, e eu lembrei do quadrinho, que era uma coisa que eu gostava lá atrás, que era onde eu queria chegar, eram quadrinhos, mas o grafite me pegou porque eu tava na rua, então não era mais fácil e tal. E aí eu fui fazer o curso do Lourenço e eu não sabia quem era o Lourenço direito. Eu tenho um primo que ele é fã do Lourenço incondicional, assim, ele sempre foi fã do Lourenço. Eu não tinha muita noção, eu sabia que ele era foda, mas não sabia exatamente sobre o trabalho dele. E foi ótimo, porque eu não fui lá, tipo assim, como fã do Lourenço. Eu fui lá com o professor que eu sabia que era competente. E aí foi maravilhoso, porque o Lourenço, ele começou a... Eu mostrava as coisas pra ele e falava assim, só que a galera não gosta disso por causa disso, disso, disso. E ele falava assim, foda-se, é teu trabalho, olha isso aqui. E ele sempre tem essa... A fala dele é sempre encorajadora nessa, sabe assim, ele entusiasta. Ele olha o teu trampo e fala, olha isso aqui, que isso, olha isso, né? E até assim, até enquanto eu tava morando em São Paulo, eu fazia questão de pegar originais e levar pra ele ver porque eu sei que ele gosta, né? Então era um carinho que eu tinha com ele, de tudo que ele me deu, né? Então ele tem esse poder de, como professor também, vem de falar assim, de uma forma contundente, faz o que você sabe fazer. Não tenta fazer o que o outro tá fazendo. Você é o artista. Você é artista. E isso mudou... Paulo, pode falar. O que você tá dizendo é o seguinte, que o Lourenço poderia pegar todos vocês e pôr numa máquina de fazer artistas e jogar a mesma concepção e reproduzir as aulas. e ele estaria muito bem financeiramente. Mas não. Ele trabalha cada um individual vendo o valor de cada um. Isso não tem preço, né? Não tem. Não tem preço. Então, porque eu falo, assim, onde eu vou, eu falo. Mudou realmente a minha forma de pensar artisticamente, né? Como eu falei, eu já tinha uma caminhada em outra área, mas eu já tinha uma caminhada. Então me fez repensar um monte de coisas e ele é responsável. Eu tava brincando que eu fui selecionado pra fazer o Arte da Palavra do Sesc esse ano, né? Que acabou não rolando por causa do Conavivso. E aquele projeto que você viaja várias cidades, não sei o que lá. E eu brinquei, a culpa é sua, viu? Eu falei pra ele, a culpa é sua. Ó o monstro que você tá criando. Porque ele foi responsável, né? Por esse acordar, vamos dizer assim. Já tava lá em mim, mas tava adormecido. E ele consegue enxergar e lá pincela, assim. É uma coisa que me emocionou muito, por exemplo, quando eu fui na Butantan Jibicom, todo mundo que eu trombava de desenho, os desenhistas, os autores, eles me abraçavam e falavam obrigado pela obra que você lançou aí, por ter publicado. E não era o público, eram os autores, tá ligado? E aí eu me emocionei muito porque eles falavam exatamente igual o que você falou. Falou, mano, o Lourenço uma vez me deu uma moeda e falou pra mim continuar. O Lourenço uma vez me deu o desenho dele e falou, ó, toma isso aqui e tal. O Lourenço uma vez pegou meu original e falou, mano, isso aqui é você, não tá aparecendo. Então, caralho, tipo, cada cara tinha uma palavra dele ali, uma coisa messiânica mesmo. Eu sou seguida ali em diante, né? Os caras que eu trombei. Então, assim, foi um negócio muito louco, assim. E eu nunca recebi tanto parabéns por uma obra, nem as minhas, velho, tá ligado? E, assim, o cara chorando, o cara falou, mano, obrigado, eu pude dar pro meu filho, tá ligado? Eu pude fazer meu filho ler porque tava esgotado e tava muito caro. As pessoas não tinham o mesmo acesso às obras, né? Então, mas só vou falar uma coisa pra você, hein, mano? Não vai parar por aí, não, mano, porque eu continuo sendo fã, tá ligado? Bom, então, vocês podem esperar mais coisa com muito bom acabamento, feito a partir dos originais também, do jeito que a gente fez, sabe? A gente vai trazer coisas legais aí e inesperadas pras pessoas, porque não vai parar por aí, não, mano. O rei tem que ser mais homenageado ainda. É, não, ele é uma quebra de paradigma, né? Porque a época que ele fazia quadrinhos, fazia os quadrinhos de humor e ele vem com outra proposta, e o que eu acho legal é que, assim, tudo que ele passou, poxa, vou usar a palavra humilhação, é um pouco forte, mas tudo que ele fez, ele passou nessa forma, ele não desconta, é, ele não desconta, muito pelo contrário, ele te enxerga, ele, tem uma coisa nele que é muito foda que ele te enxerga, é, numas entranhas que você, às vezes, não se enxerga, tá ligado? Porque ele passou aquilo, então ele, ele meio que te enxerga, ele te enxerga mesmo, né? Acho que a palavra é, ele te enxerga, e isso é, não tem preço, cara. Eu pagava, acho que 15 reais no Sesc pra fazer o curso dele, você bota fé. Não, é foda, mano. É, quem acompanha a caminhada, como foi difícil, como é difícil também, e é um país, né, mano, e em qualquer outro país grande, de grande, primeiro mundo, sei lá, o cara tá ali é milionário, só pelo que ele já produziu, pelo que ele fez, né? E aqui a questão é sempre financeira, a questão é sempre trabalhar muito, é produzir muito pra, tem muita gente que fala também, pô, você é incansável, você faz isso e aquilo, aquilo, mano, eu faço aquilo, porque senão as pessoas que dependem de mim não comem, velho. Aham. E se eu não tiver marca de roupa, se eu não tiver isso, aquilo, e tem hora que assim, a marca de roupa tá, ano passado, tava da hora, esse ano já não tá, mano. Entendeu? E aí, tem que ter outra coisa. Uns anos, palestra me sustentou, outros anos, outra coisa, sabe assim? É uma loucura. E ele também vive isso, tem que dar aula, tem que fazer um novo trabalho pra editora, tem que fazer capa de RPG, capa de não sei o quê. Então, são fases, né? Que todos nós temos que passar e são provações, que além de você ter uma arte boa, você ainda tem que sobreviver, né, mano? Não tem essa. Mostrar uma boa arte e ainda sobreviver. É foda. Eu vou tentar ver se tem umas perguntas aqui do pessoal. e aí depois a gente vê, sim. Então, pessoal, se quem tiver, agora é a hora. Eu comecei a ficar ceguinho, comecei a ficar velho e aí eu comprei um óculos. Aí não só sou cego, como eu sou desastrado. Aí eu quebrei o óculos. Putz, olha isso, quebrou pra caralho. Quebrei, eu sentei em cima. Então aí, quem tiver pergunta, perguntas, pessoal, é a hora. Tem uma galera enfiando um monte de perguntas. Já usou. eu não tava... Não quebra, meu não quebra assim, não. Eu tava acostumado, né? Meu foi essa... Até colei com um troço. Tá feio, mas tá usual. Nesse momento, tá certo. Fica chique. Não tem perguntas. Se não tiver perguntas, eu vou... Tô parecendo aquele cientista de filme, sabe? Que é maluco, aí cola, né? Perguntas, pessoal. É. Perguntas, pessoal. Tem mais alguma coisa que você queira falar que eu não te pergunto? A gente tá uma hora já no ar, não sei que não deu pra perceber, mas a gente tá uma hora falando aqui. Não parece. Se você quiser falar mais alguma coisa... Ah, estão perguntando uma coisa que você já meio que tinha comentado, mas você pode comentar de novo, que é alguma parceria Lourenço Ferres, no horizonte? Em nome de Satanás. Em nome... Nesse momento que tá todo mundo crente, em nome de Satanás. Vai... É o Léo que tá perguntando. O Léo, eu te dei um livro dele lá em Corumbá. Sim, sim. Lembro, lembro. É, foi o Léo. É do Budog? É, que tem o Budog na capa, é. O Budog, né? Da hora. É muito legal isso. Galera, vocês falaram sobre os canais. Eu não consigo mexer nesse bagulho direito ainda. Você dá algumas indicações de canais que você assiste. Você costuma assistir. Eu só assisto canal de louco, mano. Só assisto o Henri Bugalho, que é de doido, que é meu parceiro. Assisto o historiador, que eu gosto muito do jeito que ele fala também. Tá ligado? O historiador é foda. Eu gosto muito do jeito que ele fala. mas fora isso, eu só vejo canal de montagem de Falcon, de flocos, como flocar de Falcon. E só canal de quadrinho também que eu assisto. Eu assisto o Pipoca e Nankin, assisto o do Tiago, que é o nosso canal Comic Zone, todo dia. E tem um canal muito legal que eu assisto que chama Coleção em Ação Show, que é pra quem gosta de coleção de action figures. Chama Coleção em Ação Show. Entra lá que vocês vão curtir também. Filme antigo, década de 80. Eu só vejo essas coisas aí, mano, tá ligado? Agora, canal de cientista, eu tô vendo. Hoje eu assisti um cara chamado